Oi, boa tarde, quinta-feira. Vocês já sabem, aqui no nosso Cozinha Amiga, faça e venda. Sabe o que eu trouxe hoje para vocês? A uma das rainhas do faça e venda, as trufas, só que assim, bem renovada, as trufas geladas de morango com chantilly. Olha, é uma dica maravilhosa, vale a pena você ficar aí me esperando, porque eu volto já já. Um pequeno intervalo me espera. Oi, vocês sabem que trufa é comigo mesmo, né? Gente do céu, quanto tempo fazendo trufa e a gente precisa inovar. E nós aqui da Cozinha Amiga, temos aqui, olha, hoje uma receita que vale a pena. Ó, já compraram o caderninho das dicas da Dalva? Se não compraram, compra, porque hoje vale a pena. Vamos ver os ingredientes que a gente vai precisar? É pouquinho, vale lá, anota lá, vamos lá. 600 gramas de cobertura fracionada, sabor chocolate ao leite, se cal mais. Tá aqui, a gente vai derreter ele, né? No micro-ondas eu vou indo pra lá, porque eu já coloquei pra derreter. Então, olha, coloquei, vocês sabem, micro-ondas sempre se derrete em potências médias ou baixas, tomando cuidado com o chocolate ou cobertura fracionada. Essa é a cobertura fracionada. Olha aqui, já está derretido, claro, eu tô usando um derretedor da BWB. Olha que ideia eles tiveram. Esse derretedor já derrete. A cobertura fracionada, eu pego a espátula que faz parte da panela e mexo bem, que é pra poder ter um brilho. E já vou colocar, porque tem esse biquinho aqui, ó, olha que beleza, pra você poder informar. Só lembrando, meus amados, tem que dar uma boa mexida na cobertura fracionada, porque vai dar brilho também. Vou pegar a forma que nós vamos fazer as nossas trufas. Forma BWB para trufas. Olha, eu acho que todo mundo já conhece essa forma. É com silicone, é conhecida como forma fácil. Deixa eu colocar aqui, ó, essa espátula. Faz parte do derretedor. Olha que facilidade. Aí você vem aqui, ó, e coloca até a marca. Gente, e quero falar pra vocês, olha, eu passei por aí nos pontos de venda, muito baratinho isso, viu? Vale a pena, ó. Sempre até a marca. Isso é importante. Já coloquei. O silicone, colocamos com carinho, com amor, como a gente faz em casa, no nosso faça e venda. E colocamos aqui, ó. Apertamos, viramos e fechamos. Vou levar para a geladeira. Gente, recheio de trufa, vocês sabem como é. Recheio de trufa, você pensa lá, chocolate, creme de leite, esse tem algo a mais. Vamos ver os ingredientes? 500 gramas de chocolate branco cical. 150 ml de creme de leite. 1 colher de sopa de mel. 2 colheres de sopa de pó saborizante sabor morango. Você pode ver, no mercado tem bastante. 1 xícara de chá de geleia de morangos, que tenha pedaço, ou, né, que você compre ela pronta, ou que você faça, enfim. 1 xícara de chá de chantilly. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para o nosso recheio de trufa de morango com chantilly. Vamos, novamente, pegar aqui, olha, o chocolate que já está derretido lá no micro-ondas, o branco, né? Vamos lá. Aqui. Olha, de novo eu gosto de lembrar, sempre cuidado. Agora, o chocolate mesmo, da linha Cical, maravilhoso. O que eu tenho que fazer? Tomar cuidado no derretimento com esse chocolate. Mas, aqui, eu já disse, potência média ou potência baixa, sempre virando a cada minuto. Outra coisa, é chocolate mesmo, chocolate Cical. Esse chocolate que não dá problema, esse chocolate que realça as suas trufas. Porém, não precisa de choque térmico. O que eu preciso é derreter e trazer para esse bowl. Olha aqui, ó, por quê? Derreti aqui, olha, mas estou trocando porque senão não dá a quantidade. A gente está fazendo uma receita inteira. Chocolate derretido, sem choque térmico. Ah, eu preciso pegar na geladeira o meu chantilly. Sandrinha, por favor, o chantilly batido. Está aqui. Está aí? Olá, minha flor. Tudo bem? Está aqui. Pronto. Esse você pode tirar, por favor. Tá, eu vou pegar. Aqui, obrigado, Sandrinha. Bom, agora vem as dicas de trufa. O chocolate Cical branco está aqui, derretido, sem choque térmico. E quem tem o creme de leite que eu vou usar, que é o 150 ml, ele tem que estar mais ou menos na mesma temperatura. Eu não posso usar ele gelado e eu não posso usar ele muito frio. Então, se necessário for, aqueça um pouquinho o creme de leite. Já vai misturando. Olha, o mel é aquele que vai dar, vai ser o ingrediente que vai deixar essa trufa mais espessa, mais cremosa. Olha, começa a mexer. Agora, eu venho com o pó saborizante. Gente, lembra de peneirar? Porque sempre tem uns gruminhos, então se você peneira, fica melhor. Ah, meu Deus. Olha só. Vocês sabem que eu sou chocolatier e chocólatra, né? Então, eu vejo isso aqui. Ainda mais o cical, gente. O cical, ele faz com que qualquer produto que você queira fazer com chocolate seja muito mais realçado. Olha. Olha, gente. Eu quero mostrar isso, porque eu sei que vocês em casa vão assim, sentar no chão e rolar. Dá uma olhada. Olha só. Você poderia até já estar informando assim, ó. Mas eu não quero. Eu quero meu chantilly batidinho. Olha só. Agora, todo amor e carinho com a receita. Temos algumas perguntas aí dos nossos telespectadores. Eu quero responder. Vamos lá? Rosa Maria de Carolis. Posso trocar o mel por glucose de milho? Rosa querida, um beijo. Olha, claro que sim. A glucose de milho amarela. Essa pode, tá? Tem mais perguntas aí pra gente responder? Ah, Jéssica Camargo. Oi, Jéssica. Quais outras frutas nós podemos usar para o recheio? Nossa, Jéssica. Essa pergunta tirou a explicação que ia dar. Muito boa. Abacaxi, maracujá. O que importa é a geleia que você vai usar. Gente, olha. Jéssica, a geleia que você usar vai ficar bom. Um beijo pra você, querida. Fica com Deus, tá? Mais uma perguntinha aí. Nossa, hoje nós estamos com pergunta. José Augusto da Silva. Posso fazer a receita com chantilly de latinha? Chantilly de latinha? Não. Será que é o creme de leite? Não, não. Muito boa. Parabéns pela sua pergunta. Eu estou usando aqui o chantilly industrializado. Aquele que você gela e bate. Ou o creme de leite fresco. Só que o creme de leite fresco vai diminuir a minha validade. Então, compra o industrializado. Ah, peraí. Ah, o Neri, que fica aqui no meu ouvido, é nosso diretor amado. Ele disse assim, é o de latinha de spray. Se for aquele, pode, mas é caro, hein? Vai sair fora do nosso preço, que a gente vai dar daqui um pouquinho. Eu usei aqui os morangos frescos e fiz a geleia, né, gente? Vocês viram. Olha, tenho aqui... Você sabe como comprar o melhor morango? O que mais te dá condição de usar aqui nessa trufa e em outros pratos? Vamos ver na Dica das Bancas. Boa tarde, amigos da Cozinha Amiga. Nós vamos dar uma dica para vocês aqui direto da Feira da Vila Mariana. Como conhecer o morango, como levar o morango de qualidade para casa. Primeira coisa, ele não pode estar suando. Ele tem que estar assim, com uma cor, um aspecto bonito. Tem que estar inteiro, né? Se a gente chega numa banca, você vê o morango, ele está todo molhado por baixo, é porque ele está suado. Ou por conta do calor, ou porque ele já está um pouquinho passado. Como é que a gente faz para condicionar esse morango? Primeira coisa, você levou o morango para casa, você põe direto na geladeira. Você não lava e guarda, você põe direto na geladeira. Você só vai lavar o morango quando você for usar. Fora disso, não lava para guardar, porque senão ele estraga mais rápido. Você quer fazer um bolo, você quer decorar com o morango? Aí você vai pegar um morango mais firme, mais bonito, com uma cor melhor. Você quer um morango para fazer um suco ou uma salada de fruta? O que você pode pegar? Você pode pegar um morango mais maduro. Aí não tem problema. E aqui foi as dicas direto da Feira da Vila Mariana. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Carlos Queiroz, pelas suas dicas. Ele trabalha na Feira da Vila Mariana, que fica na Rua Essa de Queiroz. Bom, agora vocês sabem que a nossa forminha está lá gelando. Eu vou pegar para a gente poder colocar o recheio. Aqui, o tempo que ela ficou na geladeira, eu já dei. Estou fazendo um tamanho um pouquinho maior, né? Porque é uma trufa que a gente vai dar o preço já já. E ela é bem encorpada. É uma trufa que vale a pena eu dar uma mordida. Vale a pena as calorias que você vai ganhar. Olha, aqui eu tenho a forma, né? Que eu levei, que eu estou tirando o silicone. Olha o meu recheio, gente. Olha. Quero mostrar aqui, ó, para dar água na boca, antes de pôr lá dentro. Ó, olha. Ó. Você pode pôr nos copinhos também. Aqui eu venho, coloco, ó. Ó, o cartucho facilita a produção, gente. Ó. Cartucho aqui. E é uma manga de confeitar. Agora, falta o quê? Eu só pegar e fazer o fechamento. Se eu quiser deixar aberta, na mesa tem até alguns. Eu posso até desenformar e jogar um confeito aqui, para ficar bonitinho. Mas eu quero fechar para ser trufa mesmo. A minha cobertura fracionada volta de novo, para eu poder cobrir aqui. Ó. Ai, que beleza. Olha só. Gente, é, ele está friozinho. Não precisa de choque térmico, porque eu estou, de novo, usando a cobertura fracionada. E agora, vai para a geladeira, mais ou menos, uns 10 minutinhos. Sempre lembrando, em casa, eu sei da minha geladeira. Então, vê lá, se precisa de 10, se precisa de 5. Certo? Vamos levar para a geladeira? Vamos levar para a geladeira? Tem umas perguntas aí, que os nossos amados estão fazendo. Faça mesmo, gente. Entra nas nossas redes sociais. Entra na minha. Faça pergunta. Dá sugestão do que a gente tem que fazer. A gente quer ser, assim, um prestador de serviço, para que você ganhe dinheiro sem sair da sua casa. Tá certo? Vamos lá. Brenda Romão. Colocar licor de morango no chocolate da casquinha dá certo? Não. Não. O licor vai deixar esse chocolate grosso e você... Desculpa. Não é chocolate. É cobertura fracionada sabor chocolate ao leite. Mas não pode. Se quiser colocar o licor no recheio, tudo bem. Obrigado pela pergunta, minha flor. Mais uma perguntinha. Luiz Garcia. Qual é a validade da receita? Perfeito. Oba! A validade da receita é conservar em geladeira por cinco dias. Tá? Sempre em geladeira. Se eu tirar da geladeira, eu usei chantilly, ele vai ficar muito mole. Então, olha que facilidade. É na geladeira. Cinco dias. Obrigada. Um beijo para você. Agora, eu já vou pegar aqui a minha forma com a trufa pronta. Eba! A hora que eu gosto. Gente, quando você faz direitinho, você não tem problema. Olha aqui. Vira a forma e desenforma. Olha. É isso que eu quero mostrar. Vou colocar... Vou colocar nesse prato aqui. Olha. Aqui. Brilho. Você olha, você fala assim. Estou orgulhosa de ter feito esse produto. Vou vender, a gente já vai dar o preço. Vamos falar tudo para vocês. Eu tenho até uma diquinha de embalagem aqui para vocês. Tá? Tá aqui, ó, do meu lado. Esse é o papel chumbo. Vou embalar uma, né? Pronto. Pronto. Deixei uma embalada. Mas tem vários outros tipos de embalagem. Tem saquinho, tem papel, enfim. Custos de ingredientes e gastos gerais. É aquilo que você gasta tudo em torno do que você está fazendo. Quarenta e cinco reais. Você tem um rendimento de vinte e cinco unidades do tamanho dessa que eu estou fazendo. Tá? Você pode vender a sugestão nossa de venda aqui do Cozinha Amiga de três e cinquenta quatro reais. Em vinte e cinco trufas, você vai ter um lucro de quarenta e oito e cinquenta. Agora, escuta, gente. Dalva, quanto tempo eu gasto para fazer vinte e cinco trufas? Tudo depende de como você está trabalhando. Em prazo de duas horas, você faz vinte e cinco trufas. Ou seja, em oito horas, duas, quatro, seis, oito, você faz cem trufas. Olha quanto você ganha num dia. Eu garanto. Vai ganhar dinheiro. Vamos cortar uma trufa? Aí eu quero, para a gente ver se ficou bom. Ô, Sandrinha, será que você tem uma faca, por favor? Vou tirar, Sandrinha. Você vai querer uma? Eu quero. Gente, sempre que eu tenho que cortar, afinal, ó, eu sou assim, ó. Muito recheio. Olha. Gente, entra lá nas nossas redes sociais. Deixa a sua opinião. É muito importante isso para nós aqui da Cozinha Amiga. Dê as suas sugestões. Eu já recebi várias. Olha, eu quero agradecer, quero mandar um beijo. Ô, Sandrinha, você quer que eu corte a tua? Não, eu dou um almoço aqui. Então vai, morde. Ó, aqui, ó. Era para dividir essa. Você vai comer inteira? Não, sei. Você quer engordar. Engorda, gente. Quando você come com prazer, engorda. Delícia. Olha, um beijo a todos. Amo vocês. Avisa lá o pessoal que quinta-feira que vem, eu vou fazer algo que está muito na moda. aqui no nosso Faça e Venda. Fiquem com Deus. Até lá. Beijos. Vem, Sandrinha, mais perto aqui. Hum, é que é bom. Tchau.